muito boa tarde queridos irmãos em Cristo Jesus hoje desejo abrir a nossa edição do pão das três com salmo o salmo cento e onze o versículo dez então sejam todos muito bem-vindos agora que estão chegando aos poucos cinco seis sete onze quatorze e assim e assim vai então eu quero abrir a nossa a edição do pão das três nesta segunda-feira dia trinta e um último dia de maio né junho chegando tempo passa não espera então quero abrir com a leitura do salmo cento e onze o versículo dez a primeira parte desse versículo todos nós conhecemos e falamos bastante porque é uma expressão recorrente em provérbios diz assim o salmo cento e onze verso dez o temor do senhor é o princípio da sabedoria bom entendimento tem todos os que lhe obedecem o seu louvor permanece para sempre ah se você pudesse repetir comigo vou repetir aqui se você se lembrar repita aí comigo o temor do senhor é o princípio da sabedoria bom entendimento tem todos os que lhe obedecem o seu louvor permanece para sempre é essa segunda parte a parte do meio do versículo bom entendimento tem todos os que lhe obedecem né há um provérbio por aí que diz quem tem juízo obedece e aqui bom entendimento quer dizer é sábio é inteligente né tem bom senso a todos aqueles que obedecem a Deus bem-vindos a mais uma edição do nosso pão das três Deus abençoe a todos irmãos conhecidos de nossa igreja de outras igrejas Deus dê a todos nós uma boa tarde um bom tempo aqui de reflexão da palavra do senhor bem nós estamos fazendo uma incursão aqui em em atos dos apóstolos atos do Espírito Santo né como muitos propõe esse nome parece-me que alguns o tempo mais apropriado atos do Espírito Santo mas fica como está né atos dos apóstolos eh estamos no capítulo 4 e embora a nossa reflexão se refira a todo o capítulo a nossa leitura vai do capítulo do versículo 24 até o verso 30 e 1 nós vamos antes orar depois cantar uma canção aí uma parte dela e então partiremos para a nossa reflexão bíblica vamos orar ó Deus cheio de amor bondade justiça e retidão bendito seja o teu santo nome ó Deus em toda a terra e em todo o tempo agradecemos o privilégio que temos de ser teus filhos louvamos de pai por nos aceitares pelos méritos pela mediação do teu filho amado o nosso senhor Jesus Cristo em quem cremos como único senhor e salvador e por meio dele nos aproximamos do teu altar com fé confiados na tua aceitação por causa dele agradecemos de senhor os vários irmãos conosco nesta tarde sobre os quais rogamos-te as mais copiosas bençãos celestiais, a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção do regozijo, a bênção do conhecimento da tua palavra e em decorrência desta, a bênção do crescimento, do desenvolvimento, do fortalecimento da nossa fé. Bendito seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, é nesse capítulo que aparece uma situação muito importante e um nome importante também, não é a base exatamente da nossa, não é o enfoque, né, da nossa reflexão, mas é em Atos 4 que aparece um nome especial, Barnabé, natural de Chipre, é bom conselheiro, né, um homem corajoso, né, humilde, um homem comprometido com o evangelho e o compositor Guilherme Guilherme Kerr Neto, excelente compositor, de Vencedores por Cristo, muitos hinos, né, cantados e gravados aí por Vencedores por Cristo, Guilherme Kerr Neto compôs esta música com o título Barnabé. Nesse momento eu vou cantar apenas a primeira estrofe e o coro. No final da nossa reflexão, da nossa edição de hoje, a gente canta as duas últimas estrofes, tá bom? Então, você conhece, a nossa igreja já cantou muitas vezes. Não fica bem, a gente passa bem e outro carizinha. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José, das consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Bem, uma estrofe apenas para despertar o desejo, né? De cantar as duas últimas estrofes no final da nossa reflexão. Eu o convido a abrir, se ainda não fez, atos capítulo 4. É um capítulo grande, mas nós vamos ler uma parte apenas, que não deixa de ser grande também. Os versos de 24 até o verso 31, né? Miolo do capítulo 4. Miolo sempre é coisa boa, né? Miolo de alcatra, miolo de assém, tudo isso é bom e esse miolo aqui de um capítulo, do capítulo 4, é muito importante, né? Então vamos ler a leitura. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Por que verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer? Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que capítulo! Na verdade, que livro nós estamos lidando, né? Com ele. Bem, é a palavra de Deus. É, é, 66 livros extraordinários, né? Cada um deles, tendo nascido por motivos diferentes, em épocas diferentes, autores diferentes, profetas, poetas, juízes e evangelistas, profetas considerados muito grandes e outros menores, historiadores, bem, dessa gente querida, escolhida por Deus, abençoada por Deus, nasceu este livro com 66 livros espetaculares. Esse é apenas um livro extraordinário entre os 66. 66. Mas, na medida em que a gente vai se aprofundando, né? No estudo de um livro, a gente, parece que naquele momento, aquele é o melhor livro da Bíblia e é assim que eu me sinto nos momentos do Pão das Três, como eu me sinto também com o livro de Eclesiastes, as quartas-feiras, que nós estamos estudando em nosso culto das quartas. Dei a esta reflexão, hoje, o título Ameaças, barreiras e a atitude do discípulo. Ameaças, barreiras e a atitude dos discípulos. Nós ficamos impressionados, né? Com o começo da igreja, com os primeiros capítulos. Aqui ainda faz parte dos primeiros capítulos de atos, já que nós temos um livro, no Novo Testamento, um livro grande. São 28 capítulos. E nós estamos ainda revivendo, né? Respirando o nascimento da igreja, aqui, as orações dos discípulos, o cenáculo. 120 pessoas orando naquele dia em que o Espírito Santo desceu sobre eles. As línguas foram repartidas como o que de fogo, seguido de um discurso, uma mensagem poderosa de Pedro. Aproximadamente 3 mil almas se converteram. A projeção que se faz disso é de uma coisa estrondosa. Até onde vai esse movimento, que acabou de nascer agora e nasceu de forma explosiva? Acontece que a igreja estava nascendo para travar uma batalha muito grande contra as hostes do inimigo, contra Satanás. Logo, os inimigos, que lutaram contra o próprio Cristo, se levantariam também para silenciar a voz dos discípulos. E o diabo tem em todos os lugares, em todo o tempo também. Ele tem os seus aliados, tem os seus braços, as suas mãos. E são braços humanos. São mãos humanas. São cérebros humanos. Satanás se utiliza de muitos homens, muitas pessoas, para fazer a sua obra de combate severo à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 4, ele nasce de uma experiência de milagre produzida pelo Espírito Santo, sem dúvida, mas através dos discípulos. Pedro e João, eles vão ao templo, orar às três horas da tarde, como era de costume. E aí, nós já falamos sobre isso em uma live. E aquele paralíntico que estava ali à porta da igreja pedindo esmola, houve aquele milagre de cura e tudo mais. E aí, começa o capítulo 4, verso 1, dizendo, E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Separei três pontos para essa nossa reflexão. O primeiro ponto é a causa dessa oração. Lembra-se a oração? A oração que começa aqui no verso 24. Eles ouvindo as ameaças, então, eles fazem essa oração. E, no primeiro ponto, estamos destacando a causa dessa oração. Então, a causa dessa oração é a reação fortíssima que se levanta por parte dos sacerdotes, o capitão do templo, as autoridades religiosas de Israel, do judaísmo, os saduceus, e Lucas coloca o verbo doer, doendo-se muito, flexionando o verbo aqui, de modo que o sentimento incide sobre a própria pessoa da ação do verbo. doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. A causa dessa oração foi esta reação, este movimento, a prisão, o julgamento e as ameaças, por que esses discípulos passaram. Sendo presos, foram interrogados, e os seus algozes exigiram que os discípulos dissessem com que autoridade eles faziam isso. Para o judaísmo, quem tinha autoridade para ensinar a religião, para conduzir o povo em matéria de fé, eram os líderes. Aqui temos sacerdotes, saduceus, capitão do templo, todos da família dos sacerdotes, e da família sacerdotal, da linhagem sacerdotal. E então eles perguntam, com que autoridade? Qual é a sua linhagem? Quem te autorizou a ensinar a religião aqui? Com que autoridade você faz isso? Bem, eles não estão lidando com Pedro, aquele Pedro que ainda medroso, negou Jesus, não. Pedro agora é um homem cheio do Espírito Santo. É um homem, conforme falamos já em lives anteriores, um homem totalmente recuperado, perdoado, refeito. E quem fez isso foi Cristo. O que Cristo faz não pode ser desfeito por ninguém. O que Cristo aprova não pode ser reprovado por ninguém. A quem Cristo envia, ninguém pode colocar freio, barreiras, porque o enviado de Cristo vai. E quando Cristo manda os seus abrirem a boca e falarem, não há quem feche esses lábios. Não. Em nome de Jesus, o discípulo de Cristo é capaz de fazer coisas extraordinárias. Ao responder aos que o inquiriam, Pedro e João não negam, não amenizam, não, não foge da parada. Ele acusa os seus inquiridores de terem matado Cristo Jesus, a quem Deus ressuscitou. E nessa mensagem, Pedro faz questão de mostrar a importância da ressurreição de Cristo Jesus para que todo o povo seja salvo. Pedro os lembra que Jesus é a pedra, que eles, essa liderança, que era a edificadora do templo, rejeitou a pedra. E Deus pegou essa pedra e colocou como cabeça de esquina. Pedra principal da construção. Então Pedro diz, rejeitada por vós, mas aprovada por Deus. E Pedro os lembra, ou os informa, se não sabiam disso ainda, que em nenhum outro nome, nem no céu e nem na terra, há outro nome pelo qual importa que devamos ser salvos. Isto, em versos anteriores aqui, gera uma espécie de admiração nos seus inquiridores, porque eles sabiam que esses homens eram indoutos, eram homens sem formação, sem escolaridade, sem capacidade formal de pregar, de ensinar, de conhecer teologia. Eles não foram preparados para isso, pelo menos nas escolas oficiais. Então, vendo estar com eles o que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Uma das coisas extraordinárias do Evangelho de Cristo Jesus é que os inimigos do Evangelho podem ser contra o Evangelho e podem jogar contra o Evangelho toda a sua fúria, mas eles não podem mostrar erro no Evangelho, não podem mostrar contradição no Evangelho e nem podem negar os fatos, os milagres, as transformações que o Evangelho faz. O material que nós trabalhamos e divulgamos, meus irmãos, é de um valor extraordinário. É extraordinário o Evangelho de Cristo Jesus. Intacto, inatingível. Sabe tudo o que acontece no meio evangélico hoje em dia e nesses mais de dois mil anos? É de escândalos, de coisas muito feias, coisas horrorosas. E isto tem acabado com a carreira de muitas pessoas, envergonhado muitos outros, mas o Evangelho de Cristo continua puro. O Evangelho de Cristo continua poderoso. Ele não perde nada, nem com o tempo e nem com o mau uso que muitos ditos evangélicos fazem dele. O texto diz que eles, ouvindo os discípulos, sabendo que eram indoutos, vendo também o homem que havia sido curado por eles, Lucas diz assim, que eles nada podiam fazer. Acho que era no verso 14, verso 14, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. A verdade do Evangelho silencia, coloca um zíper nos lábios dos seus maiores inimigos, mesmo aqueles que têm muita fúria contra o Evangelho. E estudando essa passagem, achei até normal que muitas pessoas tenham ódio do Evangelho. É natural as pessoas que não são crentes terem ódio do Evangelho. Sabe por quê? Você se lembra das pessoas que têm ódio do Evangelho hoje em dia? hoje há grupos pequenos, esses grupos que recebem proteção aí exagerada das autoridades internacionais, de órgãos internacionais que em nome do respeito protegem pessoas que vivem uma vida de impiedade. Essas pessoas têm raiva do Evangelho, tanto a grande, a alta cúpula internacional, como também as próprias pessoas que fazem parte nesses pequenos grupos que têm ódio do Evangelho e que fazem tudo, processam pastores que falam contra a prostituição, os pastores que falam contra o aborto, os pastores que falam contra contra o homossexualismo apontando como pecado, e é pecado, não importa o quanto a lei humana os proteja. Agora, nós não vamos matar e nem bater em ninguém, o que nós queremos dizer para essas pessoas é que Cristo morreu e ressuscitou para que elas se arrependam dos seus pecados, creiam em Cristo Jesus e sejam salvas também, e oramos pela salvação dessas pessoas, mas elas têm ódio, por quê? Olha, o ódio contra o Evangelho é porque o Evangelho acaba sinalizando, acusando o Evangelho a testa a impiedade desse povo, o Evangelho atesta a tirania desse povo e o Evangelho atesta a hipocrisia deste povo. Hipocrisia que em nome da liberdade, dos direitos humanos, do respeito, querem viver, mas querem empurrar essas coisas, goela adentro na igreja de Cristo Jesus. de jeito nenhum. Sempre falaremos contra o pecado e apontaremos a ressurreição de Cristo Jesus e tudo que ela traz como sendo uma necessidade para hoje ou para ontem para essas pessoas. Então, interrogados, ameaçados, proibidos de pregar o Evangelho, de falar em nome de Jesus, foi nesse sentido que nasceu esta oração. É interessante a gente perceber que não existe nenhuma situação, nenhuma, por mais dolorosa, penosa, por mais sofrimento que ela cause, não existe nenhuma situação em que afaste a oportunidade da oração. Quer dizer, em qualquer situação de perigo, de ameaça, de dor, de perdas e de sofrimento profundo, a oração tem o seu lugar e o louvor e o louvor a Deus também. Então, é esse cenário fértil para a expressão de fé que nasce esta oração. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto da nossa reflexão, o teor dessa oração, o conteúdo dessa oração. em momentos de grande sofrimento e ameaça, é comum nós pedimos para Deus ter misericórdia de nós e nos livrar. Senhor, cerca-me com teu escudo, protege-me, livra-me dessa aflição, livra-me dos meus perseguidores. Foi isso que pediram os discípulos? Não. Esses discípulos não tinham mais nenhuma relação com esta vida terrena, com os valores terrenos. Eles compreenderam de verdade, no mais profundo do seu coração, esses homens entenderam que Cristo era, de fato, aquela grande pérola que uma pessoa encontrando-a vai, vende tudo que tem, transforma tudo que tem em dinheiro, vem e compra a pérola. Eles entenderam que o evangelho era a razão da vida deles e a fidelidade a Jesus Cristo acima dos seus interesses pessoais, mesmo se esses interesses envolvessem a preservação da sua vida. Não. Então, eles não oram pedindo que Deus tenha misericórdia deles. Eles não oram pedindo para Deus amarrar, prender, dar um jeito nos seus inimigos. Não. Olha a oração aqui. Repetindo, e aqui está o teor desta oração. Senhor, tu és o que fizeste, o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Todo império do mal se levantando contra Jesus e agora alcançando os seus discípulos, porque Jesus já não estava mais corporalmente entre eles. Porque verdadeiramente contra o teu filho, é assim que os discípulos veem, contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Ponsu Pilatos com os gentios e os povos de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado o que se havia de fazer. Aí vem o pedido, agora pois ó Senhor, olha para as suas ameaças. Ele não diz, olha para os nossos sofrimentos Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. O que é que eles esperam de Deus? Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus, tudo que os discípulos querem, é que as palavras pronunciadas por eles corajosamente sejam aprovadas e seguidas dos sinais da aprovação de Deus com sinais prodígios no nome de Jesus Cristo. Eles nem pensaram neles. Sua vida, seu braço, as marcas do seu corpo, dos açoites, não davam uma mínima para isso. Eles tinham um novo motivo para viver e por que morrer também. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Isto não é brincadeira. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia, a ousadia que pediram a Deus. Dá-nos ousadia para falar. Esse é o conteúdo, diferentemente das mensagens, das orações que ocasionalmente nós fazemos quando nos sentimos oprimidos, ameaçados, com medo, perdendo alguma coisa. Quantas orações são feitas nessa pandemia? Senhor, tem misericórdia de nós. tem misericórdia de nós, faz cessar essa pandemia, coloca um ponto final, livra-nos, permite-nos de novo nos reunir na tua casa. Irmãos, eu também, eu tenho muita saudade da igreja. Eu não sou assim, muito saudosista, mas eu tenho muita saudade dos áprios da casa do Senhor. porque eu vivo praticamente há 65 anos que eu tenho na igreja. Eu nasci ao lado da igreja. A minha casa no sítio era ao lado. Nem havia uma casa entre a nossa casa, a casa dos meus pais, e a igreja. A igreja foi construída no terreno do meu pai. Então, nem sei com que idade, eu sei que fui para a igreja muitas vezes ainda no ventre da minha mãe. Seguramente eu estive na casa do Senhor. Muitas vezes eu amo a casa do Senhor. Mas, irmãos, nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos alcançando pessoas, por incrível que pareça, através das nossas lives e cultos online, nós estamos atingindo mais pessoas, muito mais pessoas, do que o trabalho realizado dentro do templo. Claro, que nós fazemos também nas casas, nós temos pequenos grupos, vários pequenos grupos, então, vários modos de trabalhar. Mas, estamos alcançando muita gente. Então, não é hora de sofrer por causa da pandemia. A pandemia faz a gente sofrer por perda de pessoas queridas. Mas, não porque os crentes estão sofrendo, saudade do tempo. Nós estamos pregando o evangelho, muitas pessoas ouvindo. Quase todos os dias nas lives que nós, os três pastores, fazemos aqui, nós temos pessoas visitando, pessoas que não são da nossa igreja. Muitos são crentes de outras igrejas, mas há pessoas que não são crentes, que às vezes colocam até algumas mensagens que não tem nada. A gente sabe que não são palavras de um crente. Bem, então, olha o conteúdo dessa oração, tão diferente do nosso. Vamos orar pedindo para que Deus, nos deu a dia também de falar sempre. Coragem, recursos para usar a mídia, para ir onde a gente não consegue ir pessoalmente, para chegar a casas onde nunca chegaríamos, a não ser pela internet. Olha aí, que coisa boa. quantos estudos você tinha por semana quando a gente não tinha pandemia? Agora estou me referindo aos membros da nossa igreja que eu conheço e os trabalhos que nós realizamos. Hoje, por causa da pandemia, todos os membros da nossa igreja, se quiserem ou se puderem, têm estudos da palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Queremos acabar com isso? De jeito nenhum. Então, atenção para o conteúdo das suas orações. Viu? Prestem muita atenção. O resultado desta oração, terceiro e último ponto. O verso 31 que nós lemos diz, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, não se preocupe com moveu-se o lugar. a gente tem cânticos, um cântico antigo que diz, se começarmos a orar, esse templo treme. Isso é um hino que empolga bastante, mas não vai acontecer isso. o tremor do lugar era muito mais um indício do que Deus estava dizendo aos seus discípulos para que eles permanecessem firmes. Se alguma coisa tremer, se um prédio cair, se a terra for abalada, se houver terremotos, só Deus pode ou fazer isso ou conter isso e mais ninguém. Tudo que o homem pode fazer com todo o poder que tem de descobertas e de antever situações catastróficas é de descobrir e anunciar tempo para que as pessoas se protejam em subterrâneos, em alguns lugares, saiam de suas casas para um lugar mais amplo se houver maremoto, tsunami, mas proibir isso? Não. Só Deus pode fazer ou deixar de fazer ou conter. O que aconteceu foi que todos foram cheios do Espírito Santo. E é engraçado, né? Aqui todos foram cheios do Espírito Santo e esse momento aqui de enchimento do Espírito Santo não é seguido de falar em línguas porque essa profecia já se cumpriu lá no capítulo 2. Agora, as pessoas crentes em Cristo Jesus quando são cheias do Espírito Santo agora na era da igreja e já com a benção da presença do Espírito Santo em nós, olha só o que diz a última linha do versículo. E anunciavam. Eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Muita gente quer ser cheia do Espírito Santo pra mostrar milagres, pra aparecer, pra se projetar. O enchimento do poder do Espírito Santo é pra se anunciar a palavra de Deus. Uma pessoa pode enganar dizendo que está falando língua sem estar, dizendo que se cheia do Espírito Santo. Mas vá falar aos seus inimigos, levanta a sua voz quando autoridades ameaçarem você e dizem se você falar você morre. O cheio do Espírito Santo fala. Se precisar morrer, ele morre. Ele morre e parece que o sangue dele, como de todos os mártires do primeiro século, parece que se transformavam em mais vidas, em mais discípulos. Que tempo espetacular para o reino de Cristo Jesus. E aí, uma situação como o efeito dominó acontece por causa do enchimento do Espírito Santo. Então, com ousadia anunciava o evangelho e a partir do verso 32, olha, e era um coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Deus respondeu àquelas orações. E olha o resultado desta oração. que nasceu debaixo de pressão de ameaças com um conteúdo genuinamente evangélico, palavras pronunciadas por quem sabia quem era Deus e sabia também a causa, o evangelho, o reino de Cristo Jesus. Por isso, essa oração desse jeito. E o resultado não podia ser outro. Cheios do Espírito Santo anunciavam com ousadia o espírito, o sentimento de solidariedade de tomar conta delas. Nada é meu, tudo é nosso. Que experiência tremenda. Eu lembro de uma palavra de um teólogo que eu leio bastante, Matthew Henry. Ele comentando esse capítulo, ele disse quão miserável é o caso daqueles que sofrem de ódio por causa da glória do reino de Cristo Jesus. Pois, continua o teólogo dizendo, pois, a glória do reino de Cristo Jesus é eterna. e se isso é motivo para ódio dos homens maus, isso significa que o seu sofrimento, a sua dor também é eterna. Porque eterno é o motivo do ódio. Eterno será também o ódio e a dor e o sofrimento. mas nós temos Cristo. Queridos irmãos, Deus nos abençoe. Deus nos faça compreender cada vez mais a sua palavra. Crescermos na graça e no conhecimento do evangelho de Cristo Jesus. Que tal a gente cantar as duas últimas estrofes do hino Barnabé? Vamos cantar juntos? Pra você me dar os pedidos juntos? Sim, já deu. Mas eu vou cantar. Cantemos. Cantemos. E quando Saulo converteu-se a Cristo lhes faltou amigos alguém que fosse companheiro fonte de consolo de abrigo como fruto do amor de Cristo fruto de seu compromisso foi um homem procurá-lo dando-lhe a mão era seu nome Barnabé natural de Chipre também chamado de José das consolações homem bom e piedoso cheio de temor e fé homem de Deus e quando a igreja se espalhou pra todo canto que havia o providência sim por mão de Deus chegou a Antioquia precisando de um pastor de alma mesmo de um pastor de homens foram procurar aquele que qualificou era seu nome Barnabé natural de Chipre também chamado de José das consolações homem bom e piedoso cheio de temor e fé homem de Deus o mundo e o universo evangélico também precisam de mais Barnabés Cida Santos pede oração pela família de Jusciene né Jusciene ou Juscelene Jusciene que perdeu o esposo ontem à noite para Covid estão muito tristes Covid tem levado muita gente e a gente fica triste por isso a necessidade de pregar mais o evangelho e com urgência para que as pessoas se convertam e se partirem que partam com Cristo Jesus a vida que nos aguarda é melhor do que esta nós amamos a vida eu amo muito a vida também eu gosto da vida eu não faço declarações de amor à vida mas eu gosto muito dela mas a vida que nos aguarda é indubitavelmente incomparavelmente melhor os que estão em Cristo partem para uma vida de muita alegria muito gozo de profunda realização os pedidos que temos aqui organizados pela nossa irmã Vera Martins 31 do 5 Sida Fraga peço oração pelo nosso vizinho Daniel hoje ele vai retirar a tireoide está com câncer nela ele é jovem tem dois filhos pequenos desde já agradeço irmãos e pastores vocês são bênção de Deus em nossas vidas Daniel hospitalizados os matéus matéus andré oséias rubem djalma lucas aline matos osvaldo nanau alessandro olha nesse grupo nesse grupo aqui tem duas pessoas de minha família o Rubem e Nanau os dois hospitalizados entubados e a nossa oração por eles como também para os demais quarentena em casa Tarsiana Sebastião Ingrid Karina Edivaldo outras enfermidades Tata Wilson Gabriel Santana Irailda Jane Mello mais uma da minha família Irene Martins recuperação total da Covid Samuel Roberto Davi Brás Val Camila Paulo Raimunda Lídia Isael Ferreira Mara Marisa Andréa Et Arlindo Alexandra Ventura Fábio Ana Lúcia Jônia Juliana Bandini Thaís Santana Alinércio José Elsonar Luzenaide Vilma Vilma outra Vilma são duas Vilmas uma perdida da Nelly a outra da Carmelita Estefânia Janilda e aguardando cirurgia Andréa Andréa Vorpe Juscelene Alessandra Luiz Dantas Tereza Mendonça quantas pessoas nós vamos continuar orando jurassim pedindo aqui para continuar orando também assim por conta de uma crise de labirintite muito bem o jurassim está sempre conosco gente conhecida muito conhecida da nossa família da nossa região lá em Pernambuco é oramos também pelos enlutados pelos desempregados os idosos profissionais de serviços essenciais a vacina orar por nosso país por nossas igrejas por nossos missionários terminamos ontem a nossa campanha missionária para o Amazonas a nossa igreja investe em dez projetos missionários isso inclui campos propriamente missionários de plantação de igrejas soerguimento de igrejas pequenas igrejas para auxiliar os pastores a permanecerem lá e missionários que temos das nossas juntas outros que não são da nossa junta mas são pessoas conhecidas pelas quais oramos e nas quais investimos também tempo oração e dinheiro então se você deseja participar mande a sua oferta nós encerramos a do Amazonas e vamos expirar aí alguns meses alguns dias só é porque em julho vem aí a campanha de missões estaduais e a nossa igreja levantará uma oferta expressiva para a junta de missões estaduais o estado de São Paulo então meus queridos irmãos obrigado a todos que participam que oram pelos nossos projetos missionários os que mandam suas ofertas naturalmente eu estou me referindo aqui aos crentes da nossa igreja irmãos que estão em casa mas que não se descuidam nem da entrega da devolução dos seus dízimos como também de ofertas o nosso pensamento aqui na igreja Batista em Vila das Belezas é que cada crente deve entregar os seus dízimos em sua própria igreja e participar dos projetos missionários em suas igrejas não estamos aqui para fazer campanhas financeiras com membros de outras igrejas o Deus que nos dá a visão de sustentar os missionários é o mesmo Deus que nos dá os recursos então os recursos para a obra missionária da nossa igreja os recursos estão na nossa própria igreja muitos já descobriram isso e participam e ainda tem muitas ovelhas que não se lembram e parecem não se esforçar nada para se lembrar disso de que há recursos para a obra missionária para a igreja que ainda estão em seus bolsos em suas contas bancárias e estão em desobediência contra a palavra de Deus e contra o evangelho de Cristo Jesus e errando contra a sua igreja também oremos meus queridos irmãos por esses motivos todos santo Deus nosso amado pai agradecemos a bênção desse encontro o privilégio de ler e meditar refletir na tua palavra com toda a liberdade que o Senhor autoridade suprema Deus bendito e único nos dá bendito seja o teu santo nome Senhor tu és a rocha da nossa salvação tu és o nosso pai tu és o nosso Deus bendito seja o teu santo nome obrigado Senhor por aqueles que já se recuperaram da covid obrigado por aqueles que mesmo lutando bastante entubados mas o Senhor lhes tem sustentado a vida pai querido então ainda temos esperança de que o Senhor tem algum propósito em suas vidas e pode restaurá-los sei que tudo isso depende da tua vontade o que é para a tua glória e o que não é ó Deus nós compreendemos pela tua palavra que assim é a vida e assim são algumas doenças para a morte para a cura para a tua glória Senhor bendito seja bendito seja o teu nome na vida daqueles ou que partem para o encontro contigo ou que se recuperam e vão dar os seus testemunhos vão se dedicar mais ao evangelho só o Senhor sabe o presente e o futuro de cada um rogamos que a tua vontade perfeita e boa seja feita na vida de cada um dos nossos queridos irmãos e amigos parentes conhecidos pelos quais pedem oração abençoa também as tuas igrejas os teus pastores os teus missionários os projetos missionários abençoa Senhor todos aqueles que estão com alguma dificuldade algum problema de saúde grave ou simples o Senhor é o Deus poderoso para nos curar de todas as enfermidades ou nos renovar a força para enfrentarmos um período de sofrimento e luta e que tudo seja Senhor para a tua glória abençoa Senhor este povo reunido hoje em teu nome nesta tarde nesta edição do Pão das Três bendito seja o teu nome na vida de cada um desses conosco e daqueles que ainda vão entrar depois em outros horários oramos assim agradecido Senhor no nome santo de Jesus o teu Filho amado nosso Senhor e Salvador amém queridos irmãos e amigos obrigado por sua companhia tão boa como é bom a gente pensar juntos na palavra de Deus Pão das Três volta amanhã às três horas da tarde como sempre amanhã com o pastor Júnior Martins então nós esperamos encontrá-los compromisso marcado agenda do reino de Cristo Jesus nos convida amanhã às três horas aqui mesmo Deus abençoe um grande abraço fiquem na maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo até amanhã Deus abençoe um grande abraço Obrigado.